Fala aí, galera! Antes de começar esse vídeo, eu quero dizer para vocês uma coisa. Primeiro, que eu não estou acostumado a falar com a câmera. E segundo, que é o seguinte, o reparo da torneira da THL só funciona na torneira original da Virago. Se vocês pesquisarem no Mercado Livre e verem as fotos, vocês vão conseguir distinguir a diferença entre a torneira original da Virago e a torneira paralela. Tem alguns detalhezinhos que são diferentes, fora o preço. E o segundo detalhe que eu quero falar antes de começar o vídeo é o seguinte. Por que é que eu estou tentando consertar a torneira original a vácuo? Porque milhões de pessoas já me comentaram nos grupos que eu faço parte por que eu não coloco a DYBR, por que eu não coloco a de intruder. Eu não tenho nada contra essa adaptação. Você tem que vedar o vácuo e colocar uma torneira sem vácuo. Vai funcionar? Vai. Vai funcionar bem. Só que eu gosto de entender como as coisas funcionam, entender por que as coisas funcionam ou por que as coisas não funcionam. É por isso que a gente está aqui nesse canal. É por isso que os vídeos têm 40 minutos, 50 minutos, às vezes, para fazer uma coisa simples. Entendeu? E a ideia é continuar sendo assim. Então, vocês vão ver aí o resto do vídeo. Eu não quero me alongar muito. Eu consertei a torneira. Eu tenho que montar a moto ainda para ver se vai ficar 100% resolvido o problema. Mas agora ela está vedando. Vedando a saída de combustível. Pode ser que o diafragma, como eu tive que utilizar o velho, ele não vede na própria torneira. Mas isso é uma coisa que a gente vai ver quando a gente montar. Então, a torneira tem três coisas. Tem o diafragma, que veda a parte gorduchinha da torneira lá. Tem o o-ring redondo, que veda a parte do botão. Beleza? E tem a mola. A mola com o o-ring faz a vedação do pistonete, que é o que veda a saída de combustível. Então, são esses três pontos que podem dar problema na torneira original. Ou numa torneira vácuo, equivalente à original. Beleza? Mas não vamos alongar muito, não. Vamos partir para o vídeo aí. Então, galera, vamos para mais um vídeo aí no canal. A ideia é tentar trocar o reparo da torneira de combustível. Eu vou começar a soltar esses dois parafusos aqui de baixo, que eu já soltei com a chave. Eu não sei se eu vou fazer o serviço com a torneira presa aqui nas mangueiras, ou se eu vou soltar as mangueiras, porque essas mangueiras são velhas. Então, eu evito ficar mexendo nas mangueiras. Talvez eu deixe só a torneira solta aqui. Acho que lá a gente tem bastante espaço para trabalhar. Eu acho que eu não vou soltar essas duas mangueiras, não. Beleza? Aí, a primeira coisa que a gente vai fazer é soltar os dois parafusinhos da parte da frente. Eu já dei uma soltada aqui antes, os parafusos estão bem tranquilos. É bom sempre usar também uma chave que seja um encaixe bom aqui no parafuso. Aí, tirei o primeiro. Vou tirar o segundo. Aí, para tirar essa chapeleta aqui, é só girar. Vai sair aqui por cima e por baixo. Beleza? Aí, aqui, assim que a gente puxar aqui esse... Assim que a gente puxar aqui o interruptor... Bom, tem um o-ring que ficou aqui, ó. Esse o-ring que veda a saída de gasolina para fora do interruptor. A tampa a gente vai dar uma limpada. Tirar esse o-ring daqui, ó. Eu tenho um novo, não vou reaproveitar, mas eu vou limpar esse aqui. Às vezes serve para alguém que precise. E aqui, ó. Essa bolinha aqui. Estou olhando aqui bem para ver se ela tem alguma posição específica. Mas eu acho que são mais ou menos do mesmo tamanho e tudo. E aí, eu vou tirar ela com uma chavinha de fenda fina. Vou tentar num... Essa parte aqui de baixo está bem feinha. Quero olhar aqui para ver se ela tem alguma marcação. Não parece ter nenhuma marcação de... De posição, não. Parece ser iguais os... Os... Os buracos. E aí, a gente tem acesso aqui a toda a parte de dentro, que eu vou lavar bem, limpar. Aqui eu tenho muita... Aqui, ó. Aí. Olha isso. Aí. Tem muita sujeira aqui. Então, isso vai precisar ser limpo. Né? E aí, agora, depois abrir essa outra parte aqui, lateral, para poder tirar o diafragma. Bom, galera, eu decidi tirar aqui as mangueiras. A de cima, acho que eu já tinha tirado uma vez quando eu montei a... Quando eu desmontei a torneira. Inclusive, saiu um pouco de gasolina ali, por isso que eu estou trabalhando na bacia. Agora, a de cima, eu não lembro de ter soltado, não. Eu lembro de estar bem... Bem durinha. Bora ver se... Depois, lembrar que essa aqui, a que está mais para fora, é a da reserva. E a que está mais para cá, que é mais curtinha, é a normal. Então, galera, depois de eu brigar um bocado aí com a mangueira, eu consegui usar um alicate de bico. Usei a parte redondinha do alicate de bico, né? Essa parte redondinha aqui. Aí consegui vir... O segredo dessas mangueiras para você soltar é você conseguir girar ela. Depois você puxa. Ela está bem agarrada aqui. E aí a torneira está aqui, fora do lugar. Eu vou usar a CAR80 para limpar isso aqui tudo, né? Talvez eu passe um pouquinho de vaselina líquida aqui dentro, só para dar uma untada, que nem eu fiz na tampa do combustível, para tentar proteger um pouquinho da ação do combustível. Vocês podem ver que está bem ruim. Aqui a parte onde entra o combustível está bem sujo. E aí agora eu vou soltar esses parafusos aqui de trás para soltar o diafragma. Pelo que eu entendi, o diafragma é encaixado nos dois lados dessa chapa aqui. Eu achei que era uma borracha só, mas parece que são duas folhas de borracha. Beleza? Vamos fazer a abertura aqui. Vou pegar aqui a chave. Eu já tinha visto esses parafusos, eles estão todos soltos. Vou soltar o segundo. Talvez eu já precise de uma chave de impacto para soltar isso aqui, dependendo de como foi apertado a última vez. Agora o último parafuso. E eu vou matar uma curiosidade minha, que eu não sei como é isso aqui por dentro. Até onde eu vi, todos os parafusos são do mesmo tamanho. Agora bora abrir isso aqui, né? Bora ver como é que é. Soltou fácil. Eu acho que o o-ring ali, ó, está mantendo ele preso no lugar. Vou tentar, ó. Estou puxando a outra metade junto aqui, vamos ver se sai tudo junto. Tem uma membraninha ali, eu acho que essa membraninha tem que sair junto da tampa do meio aqui. Cadê aquela chave de fenda? Agora eu preciso dela. Eu vou... Tentar tirar aqui, ó. E aí Provavelmente uma dessas membranas aqui está danificada, porque essa torneira está vazando um pouco de combustível. Essas coisas eu gosto de soltar com muito cuidado, porque eu não sei até que ponto a nova... O encaixe é perfeito no lugar, ou não é? E aí às vezes eu decido montar com a velha mesmo. Mas é raro, mas... Eventualmente... Estou tentando abrir aqui, o negócio está... Está meio agarrado. Eu acho que o pino, ele está agarrado pelo-ring dele aqui. Acho que se eu puxar, só se eu puxar ele já vem. Mas eu queria tirar... A membrana junta. Saindo, está saindo. Então, galera, está aí o diafragma antigo. A plaquinha no meio. Aqui eu vou ter que dar uma limpada. Já vi que tem resto de sujeira e de membrana ali, né? Isso aqui a gente vai deixar ele para o lado. Mas assim, o metal está muito bom. Então, galera, a parte de baixo aqui, ó. A mesma coisa. A membraninha está meio que grudada aqui, ó. Minha maior dúvida aqui é como é que eu coloco essa parte, essa entre as duas partes da membrana. Eu acho que eu tenho que dobrar, ó. Aqui tem uma molinha. Eu acho que eu tenho que dobrar o... Dobrar o reparo da parte de cima na hora que eu for colocar. Bom, então aqui tem uma mola. Ó, a tampa está até bem limpa. Relativamente. Isso aqui eu vou dar uma limpada. Isso aqui é tranquilo, não tem mistério. E aqui está o diafragma. Essa parte aqui é que vai na mola. Aí ele tem essa primeira membrana, né? Ó, isso aqui já explica, eu acho, até porque que... Porque que está vazando gasolina. Parece que aqui está furado. Ó. Aqui parece que está rasgadinha a membrana. Está bem velhinha mesmo. Merecia a nova. A do reparo da TH, ele parece ser muito parecida com essa. A gente vai dar uma comparada. Aí agora a minha pergunta é como é que essa peça entrou aqui, né? Porque... Aqui parece que é só... Se eu puxar aqui, ó. Parece que sai tranquilo, está vendo? Não sei se a nova também deveria ser colocada da mesma forma. Porque não parece que seja desmontável isso aqui, né? Não parece que eu possa desmontar essa parte de baixo aqui. Bom, eu vou puxar aqui. Beleza? Aí eu vou pegar o reparo novo para a gente dar uma comparada aqui com esse... Com essa membrana antes, chega. Talvez reaproveitar esse o-ring aqui. Não sei se vem um desse novo na... Na membrana nova. O pino está novinho ainda, o pino. Beleza? E aqui a parte que estava ali, né? Que bom que eu queria ver porque eu não reparei se essa parte era para cá ou se era essa parte. É, eu vou ter que dar uma olhada no vídeo agora. Para ver qual parte que estava virada para fora. Beleza? E aí vamos pegar o outro reparo lá para comparar. Então, galera, a posição é essa aqui, né? Por motivos óbvios, esse lado de cá é esse cara que não passa. Então, ele estava preso assim, né? Só que, obviamente, com essa parte aqui colocada aqui por dentro. Aí a gente vai descobrir como é que coloca a nova aqui. Vou lá pegar a nova para a gente comparar os dois reparos. Então, galera, aqui ó, eu não estou muito satisfeito com esse reparo da THL, não. Vou mostrar por quê. Aqui, ó, vocês podem ver que o perfil é chanfrado, beleza? E o o-ring tem uma certa espessura. Aqui, no reparo da THL, ó, vocês podem ver que o perfil é totalmente diferente. O perfil é reto e eu acho que o o-ring é um pouquinho mais fino. Pode ser que seja só a impressão minha. Mas o fato desse perfil aqui não ser chanfrado é um problema. Beleza? Mas, vamos lá, né? Melhor do que o estado que está essa membrana aqui, né? É essa novinha aqui. Então, agora vamos começar a limpeza e a montagem de volta aí das peças. Bom, galera, vamos para a limpeza das peças aqui. Pegar um cara 80 aqui. Jogar aqui, né? Pronto, já tem cara 80 suficiente aqui na bacia. Agora o que eu vou fazer é pegar aqui um paninho. Vou passar em todas as peças, não é interessante. E aí, quando eu terminar aqui, eu mostro para vocês. Então, galera, já limpei aqui a maior parte da torneira, né? Tirei aquele restinho de membrana velha que tinha aqui. Agora o probleminha está sendo isso aqui, ó. Olha só quanta sujeira aqui, ó. Que eu estou tirando. Dessa parte aqui, ó. 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 Então, vou trabalhar bastante aqui nesse pedacinho aqui para tirar o máximo que eu puder. Depois passar, obviamente, o ar comprimido aqui, né? O outro certo seria passar a micro-retífica. Ia ficar bem melhor, mas eu não estou com ela aqui. E não é tão importante assim, não. Mas o importante é ficar limpo, né? Então, vamos limpar isso aqui até o final. Então, está aí, galera, o resultado final. Essa parte aqui, que estava mais suja, era o reserva, né? Que é usada menos, a parte que é usada mais está até bem limpa. Apesar de que aqui está meio feinho, né? Aí agora é fazer as remontagens, né? Botar os anezinhos de vedação, né? E montar o conjunto todo de novo. Então, galera, vamos para a remontagem aí da torneira. A parte da frente é a mais simples, né? A gente coloca a bolinha de borracha aqui. Não tem muito mistério. Só encaixa de um jeito. A gente pega o outro ringue, coloca no botão. Eu passei uma camada leve de graxa de silicone no ringue e nesse anel aqui. Porque essa face aqui, ela não venda gasolina, né? Essa face aqui, ela desliza no botão. Ela venda aqui no botão. Então, um pouquinho só mesmo, só para facilitar a deslizar o botão, né? Na hora que eu colocar, para o botão deslizar um pouquinho melhor. Aí, essa parte aqui também está limpa, né? Aí, é só colocar aqui. Tem uma posição aqui do botão. A gente vai colocar ele aqui para baixo, que é o 1. Ó, já está na posição correta, né? A torneira está de cabeça para baixo. A torneira é assim. Então, o botão está de cabeça para baixo. Vou botar aqui o anel de novo. Colocar o botão aqui para baixo. E aí que o botão vai deslizar suavemente, porque eu botei aquela graxinha de silicone aqui, beleza? E aí, aqui a gente vai continuar aqui, ó. Aqui a parte da frente é mais fácil. É só botar a tampinha. Girar. Garantir que o escrito está na posição correta, né? O PRI para cá. E aí, aqui a gente vai botar os dois parafusos pequenininhos Philips. Bom, agora eu vou só dar um apertinho bem de leve nos dois. Apertado. O certo seria ter uma rolinha de pressão aqui. Para apertar. E aí eu vou verificar aqui o funcionamento do botão, que está bem, relativamente macio para apertar. Então, galera, agora a parte que eu acho que é mais complicada, encaixar esse reparo aqui nessa chapeleta aqui. Ela tem furos guias, né? Então, tipo assim, elas encaixam nesses furinhos aqui laterais, ó. Nesse e nesse. E agora eu vou dar uma conferida no vídeo, mas eu acredito que a posição correta seja essa, né? Que é para essa parte larga aqui ficar de batente. Isso aqui ficar de batente aqui. Então eu vou conferir só se era exatamente essa posição e aí vou fazer a montagem. Então, galera, a posição correta é realmente com o disco no chanfre, né? Aí agora a gente vai ter que colocar essa peça entre as duas membranas aqui. O que eu vou fazer é mais ou menos o que eu fiz na hora que eu coloquei, na hora que eu tirei, né? Eu vou dobrar essa parte aqui, ó. Eu vou dobrar, beleza? Aí essa parte vai ficar dobrada aqui no pistonete. Aí eu vou pegar essa parte aqui, ó, e vou colocar por dentro do furo, com muito cuidado. Para ela passar toda. Aí agora o que eu vou fazer é tentar, de alguma forma, passar o outro lado para cá. Acho que só deu uma... Eu estou puxando aqui bem devagarinho a membrana. A iluminação não está ajudando muito. E ela está vindo. Estou puxando bem devagarzinho mesmo, porque senão vai... Isso aqui pode arriscar, rasgar. Agora ela deu uma dobradinha aqui. Eu vou tentar direcionar ela com a chave de fenda menorzinha que eu tiver aqui. Não, melhor ainda. Esse palitinho de churrasco aqui. Beleza, não foi difícil. Não rasgou. Usei o palitinho de churrasco ali só no final. Agora é girar isso aqui para casar os pinos guias. Olha, tem dois pinos guiazinhos aqui, em cima e embaixo. Esses pinos guias vão ter que ficar encaixadinhos aqui. E o outro lado, mesma coisa. Tem dois pinos guias, um aqui. Né? E um aqui em cima. Beleza? Aí agora a gente vai botar esses pinos guias alinhadinhos aqui, ou pelo menos... Rezar para conseguir. Porque essas duas membranas, acho que elas não são... É, não é... O reparo não é muito bem cortado, não. O pino guia está meio desalinhado com os pinos dos parafusos. Bom, galera. Vou terminar de brigar com isso aqui, mas já está muito bem encaixadinho. Está vendo? Isso aqui já tem os dois pinos guias na posição. Vou ajeitar o outro lado aqui. Vou prender no lugar ali. Então, galera. Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou ajeitar um lado, que é esse lado de cá. Né? Depois de ajeitar esse reparo dos dois lados, inclusive com esse pontinho aqui, que ele é teimoso, não está querendo ficar quieto. Ó, agora ficou. Com ele ajeitado no lugar, eu vou colocar ele na torneira. Né? Ele encaixa aqui, ó. Ah, inclusive tem as casinhas dos pinos guias aqui na torneira. Isso vai facilitar a minha vida aqui um pouquinho. Então, galera, aqui, depois que os pinos guias encaixam, ela fica rentinha com o encaixe aqui. Agora você não pode soltar o outro lado. Você tem que manter uma certa pressão aqui para os pinos guias do outro lado continuarem no lugar. Aí eu vou alinhar esses novos pinos guias do lado de cá. Vou colocar a mola. Aqui. E vou botar a tampa. Beleza? Aí aqui, ó, está bem encaixadinha no lugar. Né? Aí agora o que eu vou fazer é colocar os cinco parafusos e vou prender. Então, beleza, galera? Está aí, ó, trocado o reparo. Vocês podem ver que o diafragma fica um pouquinho para fora aqui, o corte. Não fica muito perfeito. Não estou botando muita confiança. Mas vou botar no lugar e vamos ver se vai funcionar. Então, galera, eu vou fazer um teste aqui com a torneira vácuo, né? Eu tenho uma bombazinha de vácuo que eu não usei. Esse aqui é um teste que eu posso fazer, né? Com ela. Ela está conectada via uma mangueira aqui no diafragma, né? Eu quero saber se o diafragma mantém o vácuo que eu criar. Aí quando eu aperto aqui, ó. Está vendo? Vocês veem que o ponteiro ali subiu, ó. E está mantendo, ó. É sinal de que tem vácuo ali dentro. Aí eu vou aliviar a pressão aqui, ó. O ponteiro desceu, entendeu? E aí isso aqui me garante que pelo menos o diafragmazinho aqui está segurando a pressão. Tipo assim, não tem vazamento. Está bem vedado. Agora, eu não entendi ainda como funciona o esquema do vácuo aqui. Porque a comunicação... Vou tirar aqui a mangueira. A comunicação dos tubos aqui, ela é permanente. Eu não sei se o reparo é que não é bom. Porque, por exemplo, aqui, ó. Está no on, né? Então eu vou assoprar aqui pelo on. Vocês veem que tem passagem, né? Aí agora eu vou mudar para o... Vou assoprar no reserva. Não passa. Agora eu vou virar aqui a torneirinha para a reserva. Agora eu vou assoprar no de baixo, que é a reserva. Passa. E se eu assoprar no normal também passa. Então, existe uma comunicação permanente aqui. Não tem... Não está fechada, sabe? Não tem... Eu não sei se quando tem combustível o comportamento é diferente, né? E se vai vedar quando eu botar no tanque. Mas não existe vedação nenhuma aqui. Não estou conseguindo compreender, né? Não existe vedação nenhuma. Ou o reparo é ruim, né? Ou quando eu colocar isso aqui no lugar vai vazar o tempo inteiro, né? E aí confirmo minha suspeita do chanfro lá do reparo não ser adequado. Mas esse reparo é vendido como se virar água. Deve funcionar. Mas eu estou vendo que a comunicação aqui, pelo menos, é permanente. Muito estranho. Montei, acredito eu, da maneira correta. Tanto é que o vácuo aqui se mantém. Vamos ver. Vamos ver o que acontece. Eu imaginava que só quando eu tivesse vácuo aqui, é que eu ia ter essa comunicação aqui, né? Bom, vamos ver, né? Vamos ver como é que vai funcionar ou não. Então, galera, o que aconteceu, né? Depois de fazer o teste com a bomba vácuo e ver que não estava vedando nada, eu fui tirar a prova limpa. Então, galera, mostrando aí o problema para vocês, aqui está o diafragma novo, né? Do reparo. Eu vou colocar ele aqui. Aí eu com a mão aqui, ó, eu vou empurrar ele até o final como se fosse a mola. E vou assoprar. Vocês ouviram aí, né? Passou ar pra caramba. Aí agora, galera, eu vou pegar o diafragma velho. Vou colocar aqui, vou apertar até o final e vou assoprar. Aí vou soltar o dedo. Então, a moral da história, o reparo da THL não veda. Não veda nessa torneira que eu tenho, que tem o chanfro lá, né? Então eu teria que ter um reparo que tivesse o chanfro. O da THL não tem, né? Então, infelizmente, eu vou ter que desmontar de novo, tirar daqui esse reparo, colocar o velho, limpar o velho, o melhor que eu puder, e montar de novo. E torcer pra não ficar pior do que tava antes, porque antes tava vedando bem, mas não tava vedando 100%. Galera, vamos pro teste final aqui. Eu já remontei a torneira com o diafragma antigo. Não tava vedando 100%, mas isso vai ver a diferença de quando eu aperto a pistola de vácuo do barulho. Ó, vou assoprar. Abriu. Agora eu vou apertar aqui, vou liberar o vácuo e vai tampar de novo. Aí eu vou assoprar. Vou liberar o vácuo e vai tampar. Mas ainda tá passando um pouquinho de ar. Talvez o problema não seja exatamente o reparo, talvez, da THL que não é bom. Talvez a mola, a mola que mantém o diafragma pressionado e que não esteja boa. Esse reparo não vem com uma mola. A mola talvez seja o problema. Eu vou, provavelmente, levar essa molinha na casa de molas de parafusos. Vejo se eu acho uma que seja um pouco mais dura, do mesmo tamanho. Se eu conseguir e vedar 100%, maravilha. Aí eu até uso o diafragma novo, talvez. Vamos ver. E aí o teste vai ser com a mola nova, pra ver se resolve, beleza? Então, galera, o que eu falei aí, ó. Eu comprei uma mola nova. Tá aqui a mola. Eu dei uma cortada nela ali, ó. Vocês podem ver bem. Beleza? E aí eu cortei essa mola, que é bem mais grandinha, né? Que é a que estava na torneira, que não é a original, né? Eu cortei ela um pouco menor do que a mola original. Por quê? Porque essa mola aqui, ó. Eu vou apertar ela aqui, ó. Eu não estou fazendo força absolutamente nenhuma pra apertar ela. Já essa aqui, eu tenho que fazer uma forcinha considerável pra comprimir ela. É uma força maior. Então, assim, eu cortei ela um pouquinho menor, né? E eu vou colocar essa molinha nova no lugar dessa, aqui na base do diafragma, né? Aqui o diafragma, né? Ó, aqui atrás, ó. Onde vai essa molinha aqui, ó. Eu vou tirar essa molinha, que não faz vedação, porque ela não tem força. E colocar essa mola aqui, ó. Beleza? Ela só encaixa um pouquinho pior aqui, porque eu cortei, né? Depois eu vou colocar ela no lugar, mas é basicamente isso. E aí eu vou montar com essa mola nova. E eu já dei uma testada e ela veda 100%. Beleza? Vamos pra montagem. E vou mostrar pra vocês aí a vedação, como é que fica. Então, galera, eu já encaixei aqui um lado, né? Eu já mostrei como fazer isso antes. Aqui, ó, pra vocês verem como é que ficou a molinha nova, ó. A ideia é mais ou menos essa aqui, ó. Eu consegui botar... Eu abri um pouquinho a mola pra ela pegar a parte de baixo. E a parte de cima ela vai ficar apoiada no... Ó, tá vendo ali, ó? Aí quando ela comprimir, ó, ela vai fazer isso. E nunca vai sair daqui. Tá bem presa. Apesar dela tá meio tortinha, quando eu botar a tampa, né, ela vai ficar assim. Ó. E nunca vai sair dali. Beleza? Então não vai ter problema de mola grudando ou qualquer coisa parecida, né? Eu só vou botar essa molinha aqui o mais pra baixo possível, né? E vou montar de volta a outra tampa. Eu já mostrei como é que fazia antes, beleza? Aí eu mostro quando estiver fechado. Então, galera, tá aí a molinha na posição, ó. Vocês podem ver que ela ficou até bem presa. Tá sozinha, tá presa sozinha. Aí agora eu vou tampar, né? Pegar aqui, né? E como eu tenho que usar os parafusos, eu vou parar de gravar que eu preciso das duas mãos aqui. Eu não tô usando o tropeia agora. Qual é o meu medo? O reparo velho, ele tem que vedar a gasolina. Se ele não vedar, já era. E como eu tirei do lugar e botei de novo, talvez ele não perde mais a gasolina. Mas isso a gente vai descobrir só quando botar na moto, beleza? Então, galera, vamos aí pra um teste final. Depois de eu ter trocado a mola da torneira, né? Já remontei o diafragma. Conectei aqui a pistola de vácuo na linha de vácuo da torneira. Aqui é a saída de combustível. Então, o que eu vou fazer, e eu espero que o microfone capte bem, eu vou primeiro assoprar aqui. Tá no on. A torneira tá no on. Tá pra baixo aqui. Eu vou assoprar na entrada de combustível. Vocês vão ver que não vai sair nada aqui. Ó. E eu tô assoprando com força. E aí agora o que eu vou fazer vai ser assoprar aqui na entrada. E vou apertar aqui, vocês vão ver o indicador aqui do manômetro. Dá quase 300 milímetros de mercúrio, coisa parecida. E aí vai abrir. Aí eu vou fazer a liberação do vácuo aqui, ó. E vocês vão ver que vai fechar. E aí fecha 100%. Então nada mais ficar pingando gasolina do tanque. Agora eu vou passar pra reserva e fazer o mesmo teste. Ó, vou botar no Pree primeiro aqui, ó. O Pree não funciona no vácuo aqui. Eu vou apertar, ó. Cadê? Só que o Pree não funciona no on, tá, gente? O Pree só funciona na reserva. Vocês vão ver aqui que o vácuo tá fechado. Não tem vácuo. E o Pree deixa aberto, mas só pela reserva. Então se o tubinho da reserva não estiver funcionando, o Pree também não funciona. Aí agora eu vou botar na reserva. Aí vocês vão ver que eu vou assoprar. Na verdade a reserva é os dois abertos. Só que só funciona com o vácuo. Vou assoprar aqui no on. Tá saindo pela reserva. Tá vendo? Mas se eu abrir... Sai pela reserva e pelo tubo. Aí agora eu vou fechar de novo. E vou assoprar na reserva tampando o on aqui. Nada. Aí agora eu vou abrir. E vou fechar. Beleza, galera? Então aí estão os testes completos da torneira usando uma pistola de vácuo. Muito prático. Nunca tinha usado essa ferramenta antes. Eu tinha comprado pra fazer a sangria do freio da Burgmann. Acabou que eu não usei pra isso. Mas me foi muito útil nesse teste da torneira. Porque eu pude testar a torneira antes de montar. Porque o que que tava acontecendo com esse reparozinho da THL que é feito pra torneira original da Virago. Essa não é uma torneira original de Virago. Ele não veda. Porque ele não tem o chanfro. Beleza? Então como ele não veda... Ele não veda nada. Ele não veda absolutamente nada. Vai ficar vazando o tempo inteiro. Então fica aí o aviso. Se você tem uma torneira que não é a original da Virago não vai funcionar. Não adianta você comprar o reparo da THL. Beleza? E o que que vem no reparo? O reparo te ajuda a resolver vazamentos nessa parte redonda e nesse diafragma aqui. Mas se ela estiver vazando pela saída quando você tira o tanque e continua vazando não é nada disso. O problema é a mola dentro do diafragma. Beleza? E aí não tem essa mola no reparo. Eu já vi que tem alguns reparos no Mercado Livre que vem com a mola. São interessantes. Porque aí são mais completos. Mas são mais caros. Acho que na faixa de 120 reais. Então galera, beleza? Então fica aí como reparar a sua torneira de vácuo. E o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.